A foto oficial e aí a escalação do time do Palmeiras, o Everton no gol, número 21, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Tiago Santos é a novidade no meio de campo, com Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, William com a número 11, Dudu tem a número 7 e no ataque Luiz Adriano com a camisa número 10. Luiz Adriano é o camisa número 10 da equipe do Palmeiras, o Moisés já foi embora. Daí o quarteto de arbitragem e vamos para o sorteio. Aí algumas orientações do Néstor Pitana, ele cumprimenta agora os assistentes, os dois bandeirinhas e também o quarto árbitro. Vamos para a escalação da equipe do Grêmio, colocando na tela para você, Paulo Vitor é o goleiro número 1, com Leonardo pela direita, Pedro, Jeronel e Kahneman, os dois zagueiros, Cortes pela esquerda, Maicon e o Matheus Henrico, Matheusinho é assim que o torcedor chama ele. Alisson um pouco mais pela direita com a 23, Jean-Pierre tem a número 21 e Everton, Cebolinha pela esquerda, número 11. No comando de ataque, André com a camisa número 19. Portanto aí a confirmação dos dois times para você. Mais um momento de Fernando Caetano e Gudrian Neufer rapidinho no gramado do Pacaembu. Palmeiras está completando nessa temporada 45 jogos e tem o melhor aproveitamento de todos os times da Série A, com 70% de aproveitamento, Prieto. Marcos Rocha veio no banco de reservas aqui do Grêmio dar um abraço no Tardelli, os dois jogaram juntos no Galo. Maravilha, amanhã nós vamos conhecer o segundo semifinalista, só o Fox Sports transmite amanhã, Boca Juniors e LDU, ao vivo para você, a partir das 7 da noite, aqui na Casa da Libertadores. Está muito bem encaminhada aí a classificação para a equipe do Boca, mas vamos acompanhar o jogo amanhã. Vitória lá em Quito por 3 a 0 do time argentino. A decisão vai ser amanhã, só aqui no Fox Sports, a partir das 7 da noite. Olha aí o André, passa ali para conversar com o Néstor Pitana, batendo o papo rapidamente com ele. Carlos Eugênio Simon, falando da arbitragem. Arbitragem é o grande Néstor Pitana, 1,94m, mas já trabalhou em final de Copa do Mundo. Arbitro experiente, árbitro que tem confiança total da comissão da arbitragem. Ele será auxiliado por Hernan Maidana, Ezequiel Brailovski e o quarto árbitro, Dario Herrera. Todos os argentinos, Prieto. Obrigado, Simon. Você viu ali o abraço forte do Filipão e do Renato Portaluppi, conversaram um pouquinho. E aí o Pitana, checando tudo, conversando ali na comunicação, batendo forte no peito. Aguardando aí a contagem regressiva para o início do jogo. Saída pertence à equipe do Grêmio. No vídeo aí o Palmeiras ataca para o lado direito e o Grêmio ataca para o lado esquerdo. Daí o Pedro Jeronel. Contagem regressiva. Autoriza! Néstor Pitana! Rola a bola aqui no Pacaembu! Começa a decisão da Libertadores da América para você em busca de uma vaga nas semifinais da competição sul-americana. Palmeiras e Grêmio para você! Saída do time do Grêmio. Começa trabalhando a bola ali pelo setor direito. A aproximação do Kahneman. Traz um pouco mais para a esquerda. Saída de bola ali com o Mateuzinho. Começa trabalhando o time do Grêmio. Palmeiras aguardando no seu campo de defesa. Ali o toque pelo alto. Jean-Pierre se desvou a calar pelo lado direito. A primeira jogada aí do Thiago Santos. Primeira participação dele. Ele que ganhou o lugar no time do Palmeiras com a suspensão do Felipe Melo. Daí o time do Grêmio. O torcedor do Palmeiras canta sem parar aqui no Pacaembu. Fazendo a abertura ali o Maicon. Grêmio trabalhando. Thiago Santos dando o combate por ali. A retomada. Pedro Jeromé um pouco mais atrás. Jogada de segurança. Ele prefere fazer o toque curto ali. Daí o time do Grêmio. Trabalha aí o Grêmio. Espera ali o Luiz Adriano. Para dar o combate. Kahneman. Toque curto. Mateuzinho. Tenta sair da marcação do Dudu. A abertura é muito forte lá pela direita. A bola acaba saindo. Vai para fora. Você vê que desde que começou o jogo aí. Um minuto e 46 segundos. Era o time do Grêmio tocando a bola. Segurando a bola no campo de defesa. Vai ter o arremesso lateral agora o Palmeiras. Aí a cobrança do lateral. Tenta aí o time do Palmeiras no campo de ataque. A marcação. Chegando junto. Marcando em cima. E a bola sendo jogada para fora. Ali o Scarpa. Girando. Tentando o lançamento. Cortez. Fechou ali pelo meio. Sobe a marcação do Palmeiras agora. Luiz Adriano vai fechar ali na entrada da área. Pressionou. Saiu o passe errado. Olha o Marcos Rocha. No cruzamento o desvio saiu. Retoma o time do Palmeiras. Thiago Santos insistiu. Cortez. Afastando mais uma vez. Esticando muito a bola. Ela vai para fora. É um momento de reconhecimento de gramado. Também com a bola rolando durante o jogo. E colocar o batimento cardíaco ali no ponto certo. Não é, Edmundo? Exatamente. Esses primeiros minutos. É para você sentir o peso da bola. Sentir o gramado. Se ele está muito escorregadio. E a gente sabe que aqui no Pacaembu sempre tem um orvalhozinho no início de noite. Com o que molharam o campo. Está bem encharcado. E a bola está correndo bastante. Chega na cobertura ali. O Gustavo Gomes desviando. Jogando a bola para fora. Já a cobrança do lateral. Está aí o time do Grêmio. Olha o Jean-Pierre. Jogador que volta para buscar. Tentando ali o Cortez. É mais um passe errado. O jogo começa nervoso. Com erros de passes. E aí o Palmeiras ligado. Luiz Adriano. Partiu. Velocidade. Cortou. Driblou. Pé direito. Bateu para o gol. Sobrou no meio da área. O corte aconteceu. Chega com tudo Luiz Adriano. Desde a estreia dele em Porto Alegre foi a melhor jogada que ele fez. Partiu com tudo para cima. Driblando. Levando para a linha de fundo. E a estratégia é do contra-ataque do Palmeiras que existe porque o Grêmio erra passes. Como errou pouco lá em Porto Alegre. O Grêmio não tinha na profundidade em Porto Alegre. Mas não ofereceu contra-ataque como oferece muito agora nesse começo do jogo. Não ofereceu contra-ataque em Porto Alegre no segundo tempo. Não logo de cara. Tentando aí o Maicon fazendo o lançamento. André brigou ali no ataque. Retoma o time do Palmeiras. O jogo está parado. O jogo está parado. O atendimento ali para o André. O Néstor Pistana pitando em cima do lance. E aqui a repetição. Olha. O Luiz Adriano como ele entorta. Leva o Kahneman. E faz a boa defesa ali o Paulo Vítor. Caído no pé da trave. Ali na primeira trave. O preto e observando o banco de reservas do Palmeiras. Felipão está gostando desse início. Da marcação forte. Dessa saída rápida para o contra-ataque. Palmeiras começa bem. Em pé o Filipão. Renato também observando ali. E vamos para a cobrança da falta. Aí o Alisson levantamento. Primeiro corte aconteceu. Tome o lançamento. Chega afastando ali o Mateuzinho. Retoma o time do Grêmio. Ali o Jean-Pierre. Prefere o passe mais atrás com o Kahneman. Jogada pelo meio. Maicon tenta a abertura lá pela direita. Sai a marcação. Chega bem ali o Diogo para a Rosa. Chega afastando. Tocando para fora. O Edmundo disse antes de começar o jogo. O time do Grêmio joga buscando o gol contra o relógio. Contra o cronômetro aqui no Pacaembu. E isso cria um certo nervosismo. Não é normal a equipe do Grêmio errar tanto passos como errou nesse início de jogo. Mas também o Palmeiras exerce uma forte marcação. Toca a bola aí o time do Grêmio. Mateuzinho ele recebe de volta. Tem o Cortez ali pela esquerda. Aproximação do Jean-Pierre. A marcação é forte do time do Palmeiras em cima do Everton. Aí a disputa. A dividida do Scarpa. Sobrou com o Thiago. Cortou. Carregou. Vem o time do Palmeiras. O toque para trás. Tentou ali o Luiz Adriano. Tem o jogador do Grêmio caído. Lá no campo de ataque. No meio de campo. É o André. Esse lance aí do André. Ele vai atrás do Thiago Santos. O Thiago escapa dele. Ele bota a mão no rosto. Parece que foi tocado no rosto ali. Ele está dizendo que foi uma cotovelada, Simon. Cotovelada não foi. Mas foi com a mão no rosto do jogador do Grêmio. Era a falta não marcada pelo Pitana. Bola nas mãos do Néstor Pitana. 0x0 aqui no Paquembu. Um desliga nos canais Fox Sports. Neste sábado rodada dupla a partir das 10 da manhã. Bayer de Munique mais. Union Berlin e Borussia Dortmund. Está aí a bola sendo devolvida para o time do Palmeiras. Saída com o Gustavo Gomes. Ali o Diogo Barbosa. Tocou escorregando. Escarpa. Trabalha o time do Palmeiras. A passagem é boa. Diogo por ali. Carregou. Batendo. Teve o primeiro desvio. Dudu. Dominou. Ajeitou para trás. Marcos Rocha. Ganhou. Bola levantada. Diogo Barbosa ainda dentro da área. Briga o time do Palmeiras. Afasta o Jean-Pierre. Jogo é bom. Teve a falta. Passou o Marcos Rocha para não perder a viagem. Ele matou ali o contra-ataque. Possível contra-ataque do time do Grêmio. Não é só a velocidade. O Palmeiras tem também movimentação. A infiltração do Thiago Santos naquela bola que tentou pelo Luiz Ardeano. O Escarpa não está parado só na faixa central. Está tentando abrir espaço. E ocupando o espaço que o Grêmio deixa. Porque se manda para o ataque apressadamente. O Grêmio agora precisa tirar um pouco de velocidade do jogo. rodando a bola. Mesmo que não tenha profundidade nesta altura da partida. O Palmeiras segue no seu ritmo. Bola recuperada e rapidez para tentar contra-atacar. E é para a gente entender também o critério do Pitana nesse lance que não deu o amarelo, né, Simon? Exatamente. Já deu para sentir. Ele vai falar bastante. É bom a gente observar também? Ele vai falar bastante. O alto apita, fala e depois apita a capeta. Não, dá para a gente observar. Quem está fazendo a marcação. Quem está fazendo a marcação em cima do Leonardo Gomes é o Willian. Então, ora, o Palmeiras fica com uma linha em cima. Está aí o trabalho da equipe do Grêmio. Jean-Pierre. Mateuzinho. Ficou difícil para ele. Chama atenção ali. Maicon. Ele domina. Espera. Saiu o Leonardo lá pela direita. Jean-Pierre mais uma vez. Olha o Cortez. Bom. No ataque o Cortez. Tentou o cruzamento. Jean-Pierre. Bateu para o gol. A bola saiu à esquerda e se perdeu uma linha de fundo. E agora o choque foi ali com o Thiago Santos. Preto. Sente ali o Thiago Santos. Vamos ver aqui, olha. Já se levantou. Está bem. Está bem. Está bem. Diga, Gudriano. Sim, Porto Alegre. O Renato reclamou muito da cera do Palmeiras. Reclama agora de novo. A última, último lance ali. A bola demorou muito para voltar ao gramado. Vamos chegando à marca dos 10 minutos. Neste primeiro tempo, 0x0. Chamei a atenção ali conversando com você, Simão. Porque isso é importante para o torcedor entender. Como é que trabalha e qual é a atitude do árbitro argentino, né, Simão? Exatamente, Preto. E a atitude vai ser essa. Primeiro o árbitro apita, depois fala e depois aplica cartão. Ele deu a advertência verbal aos 8 minutos no Marcos Rocha. Então a atitude dele vai ser essa. Vai conversar bastante durante os 90 minutos. É isso aí. E vale para os dois lados, evidentemente. O jogo está parado. Não valeu ali a cobrança rápida do time do Palmeiras. Está voltando a bola ali no meio de campo. E o Marcos Rocha para a cobrança. 0x0. Primeiro tempo, Pacaembu. Daí o Marcos Rocha. Cobrança do lateral. Olha o Luiz Adriano. Escapando bem pela direita. Buscando o jogo. De novo o Marcos Rocha. Prefere fazer a inversão. Passa primeiro ali pelo Gustavo Gomes. O time do Palmeiras faz a aproximação. Compate em cima do William. Ali o Luan. Dudu encostou. Seria o passo para o Dudu. O Kahneman foi para cima do Scarpa. A bola saiu. É um início do jogo de bastante conversa do árbitro argentino. Orientando. Mas ele demonstra aí bastante tranquilidade. E muita segurança. Quando conversa com os jogadores. Olha o lance mais uma vez. Como vem o Kahneman. O Scarpa aí escapando. E o Scarpa vai para o chão. Dá uma falta marcada. Ou o lateral. Para o time do Palmeiras. Como ressaltou o Budihan. Sem muita pressa. O Palmeiras para a cobrança. Aí o Marcos Rocha. Fica com opção ainda ali o Marcos. Ganha novo. Arremessou o lateral. Aí já dá aquele lateral monstro. Que é o que gosta do time do Palmeiras. Só que hoje sem o Felipe Melo. Que é a referência. Sempre que o Marcos Rocha vai para efetuar essa cobrança. Tiago Santos está lá na área. É o cara no lugar do Felipe Melo. Está aí o Marcos. É na direção do Tiago. Passou por ele. A chance. O corte aconteceu. Alisson. Pega a bola ali para o contra-ataque. Faz o lançamento. Vai para cima agora o time do Grêmio. Jean-Pierre. Combate para cima dele. A bola para fora. A segurança do Bruno Henrique. Jogando a bola para fora. Olha o Renato Portaluppi ali. Vai no banco de reservas. Conversando. Batendo papo. Falando com o assistente dele. Daqui a pouco se levanta. Vai ali. Conversa de novo com o time do Grêmio. Lateral cobrado. Está o combate ali. Recuperação do time do Palmeiras. Tem o passe mais atrás. Luan. Foi marcado ali o Luan. Olha a saída boa. Bonito toque. Marcos Rocha. Dudu vai passar. Passou Dudu. A preferência é mais atrás. Bruno Henrique. Dudu. Para cima da marcação Dudu. Chamou. Para o drible. Pé direito. Cruzou. Por baixo. O corte aconteceu. Uma bola para fora. Danes cantando o time do Palmeiras. É o primeiro do jogo. Fechou ali o William. Junto com ele o Paulo Vito. E o Dudu já se posiciona para a cobrança do escanteio. Vamos acompanhar a cobrança. Já tem autorização aí o Dudu. Lá vai ele. Pé direito. Levantamento. Lá pelo meio. Toque de cabeça. Tiago brigou. Luiz. Gol. Lundo Palmeiras. Luiz Adriano. Primeira dividida com Jeromel. Paulo Vito no pé do atacante. Tá lá. Mais uma vez para você. Dominou e botou lá dentro. Abre o placar o time do Palmeiras no Pacaembu. Luiz Adriano. Camisa 10. Um para o Palmeiras. Zero para o Grêmio. Edmundo. Jogadores do Grêmio reclamam de uma possível falta em cima do goleiro. O Paulo Vito. O VAR tá conferindo. Acho que não aconteceu. O Luiz Adriano faz seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. De muito oportunismo. Gol de centroavante. Na cobrança do escanteio. Falha a defesa do Grêmio. Não falha o camisa 10 do Palmeiras. Na frente o time do Palmeiras. Agora abre uma boa vantagem. 1x0 em Porto Alegre. 1x0 em São Paulo. PVC. 14 minutos de supremacia do Palmeiras no jogo. De erros de passe do Grêmio. De entrega de contra-ataque. Deixa o Simon falar. Daqui a pouco a gente completa. Bom, Carlos Eugênio e o Simon cercaram o Néstor Pitana. Ele tá pedindo a bola. Cercado pelos jogadores. 1x0 Palmeiras, Simon. Gol legal. A disputa de bola do Thiago Santos com o Paulo Vítor foi normal. A bola sobrou para Luiz Adriano fazer o gol. Não vai ter nem VAR. Gol legal. Ele colocou a bola no centro, Prieto. Na confusão, Prieto. Na confusão, Maicon levou o amarelo. Maicon. Cartão amarelo. Vai para cima o time do Grêmio. Enlouquece o torcedor do Palmeiras aqui no Pacaembu. Então, Maicon, por reclamação. Primeiro cartão amarelo aqui no Pacaembu. Vamos chegando aí a marca dos 16 minutos. Luiz Adriano abriu o placar para o time do Palmeiras. 21º gol do Palmeiras na Libertadores. Primeiro gol do Luiz Adriano com a camisa do Verdão. Ele que chegou recentemente e marca um gol muito importante. Faz o passe do Jean-Pierre. Tenta o time do Grêmio. Abertura Cortez. Abarcação forte para cima dele. De novo Jean-Pierre. Ele tentou na área. Tira o Dali e o Gustavo Gomes. Exerce a pressão. Agora o time do Grêmio. Procura dar resposta o mais rápido possível. Falta. Marcou o Pitana. Mas agora vai ter aquele cardápio que eu falava antes do jogo contra o Ordo Gaúcho no Brasileiro contra o Internacional. Que o Palmeiras fez um gol com 17 minutos e podia fazer três. Fez um a zero só. Mas teve chance de pelo menos três contra-ataques para matar. Vai ser a característica do Palmeiras no jogo. É o sexto gol de bola parada do Palmeiras na Libertadores. O melhor ataque do torneio. Tem a cobrança de falta do tiro do Grêmio. Já Pierre toma distância. Alisson por ali. Alisson organizou. Levantou. Gol do Grêmio. Everton empata o jogo para o time Gaúcho. Estou dizendo que vai para cima e com pressa. Everton Cebolinha. No passe perfeito de Alisson. Botou lá dentro. Deixa tudo igual. Já no primeiro ataque. Um para o Palmeiras. Um para o Grêmio. PVC. Mérito na batida. Erro da defesa do Palmeiras. Filipão tem falado da bola parada. Também é mérito do Grêmio no torneio. É o décimo quarto gol do Grêmio na Libertadores. E é o quarto em jogada de falta ou descanteio. Vai para cima o time do Grêmio. Tenta a jogada. Abertura. Cebolinha mais uma vez. Tentou botar na área. Voltou para ele. É jogo bom. Decisivo na Libertadores da América para você. Teve falta. Falta do Luiz Adriano. Simão. O gol foi legal. Everton Cebolinha entrou pela esquerda. E o Marcos Rocha dava condição. Bola no centro do campo, Prieto. Edmundo. Foi no primeiro ataque do Grêmio. É, nós falávamos em jogo eletrizante. Não tem mais nada eletrizante do que dois gols em 15 minutos. 17 minutos, 18 minutos. O jogo é fantástico. Tamanha a grandeza de ambas as equipes. Vamos para o Palmeiras. Gol de Luiz Adriano. Everton. Marcando para a equipe do Grêmio. Praticamente o primeiro toque na bola do Everton Cebolinha. Que vinha sendo muito bem marcado pelo time do Palmeiras. É verdade. Aí a bola para fora. Arremesso lateral para o time do Palmeiras. Jogo bom aqui no Pacaembu. Chega no Diogo Barbosa. Espera para ver quem posta por ali. O Ilha faz a aproximação. Tenta na entrada da área. Luiz Adriano. Dudu fica esperando lá dentro. Ali o Luiz Adriano. Os gols passam um pouco mais atrás. Tenta o Palmeiras. Bola seria para o Ilha. O corte aconteceu. Passa do ponto ali o Gustavo Gomes. Ele volta. De cabeça consegue cortar. Vem aí o time do Palmeiras. A tabela é boa. Abertura. Cruzamento. Dudu. Ele consegue tocar na bola. Ela vai para fora. Se atira ali para dividir o Dudu. Chega com perigo também o time do Palmeiras. Você está vendo aí o Maicon. No momento que ele ganhou o cartão amarelo por reclamação. Se irritou ali com o Néstor Pitana. Mas isso quando o Palmeiras fez um gol. Antes do empate. Essa na soma dos dois jogos. Essa foi a 18ª finalização do Grêmio. A 3ª dentro da área. E aí o Grêmio entendeu uma maneira de entrar na área do Palmeiras. Estava tão difícil. Entrou pelo alto. Aliás o Palmeiras tem sofrido gols. 12º jogo depois da Copa América. É a 9ª vez que sofre gols. 13º jogo do Grêmio depois da Copa América. É a 11ª vez que faz gol o time do Renato. 1 para o Palmeiras. 1 para o Grêmio. Vamos chegando aí a marca dos 21 minutos. Tem a cobrança de lateral ao time do Grêmio. Bom. Já não tem mais a decisão de pênalti. 1 a 0 Palmeiras lá. 1 a 1 aqui. Não tem mais a decisão de pênalti. Só aconteceria se o Grêmio vencesse por 1 a 0. Então a decisão vai sair nos 90 minutos. Entre Palmeiras e Grêmio. Olha o Everton. Saiu. Vai fazer. Gol. Do Grêmio. Alisson bota lá dentro. Livre. Livre. Sozinho. Saída de Everton. Cebolinha não desiste. Alisson. Livre para fazer o gol. Para virar o jogo no Pacaembu. 1 para o Palmeiras. 2 para o Grêmio. Edmundo. Gol com a fibra, com a garra e com o talento do Everton Cebolinha. Ele sai costurando por dentro da área da equipe do Palmeiras. Ninguém ali à frente da área para parar o camisa 11 do Grêmio, que num primeiro momento foi salvo pelo Everton, mas depois o Alisson com muito oportunismo faz o gol da virada. Era jogo alucinante que você estava esperando. Está acontecendo aqui no Pacaembu. 22 minutos, 3 gols no primeiro tempo. PVC. E abriu o cadeado com o talento, com o drible. Isso abre cadeado. O Everton, cara do jogo até aqui, e o Luan, que fez uma partida monstruosa semana passada, errou junto com o Everton. Olha o Luiz Adriano, a disputa, a bola acaba sobrando. Paulo Vitor, tranquilidade, Paulo Vitor faz a defesa. O Renato Portaluppi falou em Porto Alegre, olha, esse negócio de fazer cera, fazer cero, picotar, de parar o jogo, uma hora pode ser a nosso favor. Uma hora pode ser a nosso favor. Está vencendo o jogo agora o time do Grêmio aqui no Pacaembu. E olha, o Felipão agora sentou um pouquinho no banco, está nervoso. Reclamou bastante do sistema de marcação, dessa pânica que deu no Palmeiras nos últimos minutos. Felipão agora está bem bravo ali no banco de reservas, mas nesse momento sentado o técnico do Palmeiras. Olha a dividida muito forte ali, sentiu o Jean-Pierre. Fica caído o Jean-Pierre. Palmeiras, a pressa no arremesso lateral, não está valendo, não está valendo. Eu estou olhando aqui o Bruno Henrique conversando com o Néstor Pitana, é que o Marcos Rocha bateu o lateral rápido. Para o Luiz Adriano, ele não estava valendo, o jogo está parado. Jogadores do banco do Grêmio reclamaram justamente pelo fato do Marcos Rocha bater o lateral com o jogador gremista caído no gramado. Bom, o lance mais uma vez está dividida, chegada do Bruno Henrique, Carlos Eugênio Simon. É quanto ao gol, foi uma pichotada do Luan com o Everton. O gol foi legal do Alisson. E agora o Bruno Henrique deixou o pé. Isso é falda em cima do Jean-Pierre, não marcada pelo árbitro do jogo. E depois o Everton foi lá no banco de reservas atropelando todo mundo. É um jogo pegadíssimo aqui no Pacaembu. Está de volta aquela grande rivalidade de Palmeiras e Grêmio em Libertadores da América, como foi em 95 nos dois jogos em Porto Alegre e também na época no Palestra Itália, a casa do Palmeiras. Sendo atendido ali o Jean-Pierre, ele vai para fora do campo, parece que tem condições de voltar. Mas mesmo assim tem que sair de campo. Luan e Tassiano no aquecimento. Vai ficar provisoriamente aí com 10 jogadores e a equipe do Grêmio. Está saindo de campo na maca o Jean-Pierre. A gente falava da capacidade da virada, né? O Grêmio teve uma capacidade enorme de 7 minutos, transformar o jogo. E aqueles números das viradas que o Palmeiras não tem com o Filipão, são 18 jogos, 11 vezes o Palmeiras empatou. 7 não empatou, perdeu. Desvio é feito ali dentro da área. Se isso aí o time do Palmeiras comprou o Henrique, ganha arremesso lateral. Faz a aproximação aí o Marcos Rocha. Vamos para o lateral monstro. A bola que vai para dentro da área, um cruzamento. Saiu o levantamento, pequena área. Paulo Vítor ficou no chão, tira dali o Cebolinha. Aí o Jean-Pierre tocando pelo alto. Vai sair a cobertura um pouco mais atrás ali, sempre o Diogo Barbosa. É o cara que fica no setor defensivo com o Gustavo Gomes e com o Luan. Quando eles vão para o ataque. Sai dali com o Diogo. Prefere o toque mais atrás. Trabalha a bola, coloca a bola no chão, o time do Palmeiras. A vantagem neste momento é gremista. Nas quartas da Libertadores da América. E muito jogo pela frente. Aí o corte aconteceu. Dudu tenta colocar no chão. A marcação é forte para cima dele. Trabalha o tipo do Palmeiras. O Willian puxou pelo meio. Bruno Henrique devolveu. O Willian estava no chão. Pitana mandou seguir. Entendeu como lance normal. Bola para fora. Retoma o arremesso lateral no campo de ataque, o Palmeiras. Daí a cobrança. Luiz Adele no chão, também pedindo a falta. É o Grêmio na saída de bola. Leonardo encosta um pouco mais atrás. É a bola recuada até o Paulo Vitor. Agora as coisas mudaram. É o time do Grêmio que não tem pressa. Vai mudar. Aí o Paulo. Jean-Pierre não volta. Rômulo está tirando o colete aqui. Não volta Jean-Pierre. Está fora do jogo Jean-Pierre na equipe do Grêmio. Jean-Pierre voltou. É, ele voltou, mas é ele que vai sair. Esperar a confirmação aqui. Porte é feito ali atrás. Marco Rocha tenta pelo alto mais uma vez. O Willian passou por ele. O Palmeiras tenta colocar a bola no chão com o Luiz Adriano. O jogo fica parado. Mais uma vez. Vamos ver então a expectativa aí de mudança na equipe do Grêmio. Já, já. O Renato pode tirar o Maicon. Porque o Maicon tem cartão amarelo. No gol do Palmeiras. Os técnicos costumam fazer isso. Tirar o seu jogador que está com cartão. Para não jogar a partida inteira com um homem a menos. Bola para dentro da área mais uma vez. Gustavo Gomes. Diogo Barbosa conseguiu cortar. Vai atrás ali o Luiz Adriano. Jeromel. Devolveu para a entrada da área. Faz o corte parcialmente ali o Luan. Olha o Dudu. Tenta colocar no chão o time do Palmeiras. Falta no meio do campo. É mais um cartão amarelo. Mateuzinho agora. Então dos volantes da equipe do Grêmio. Os dois pendurados agora. O Maicon e o Mateuzinho, Simon. Exatamente. O Maicon levou aos 16. E o Mateuzinho agora por um carrinho lateral. Acertando o tornozelo do Brunerito. Fica caído o jogador do Grêmio. O jogo parado nesse primeiro tempo. PVC 2 para o Grêmio. 1 para o Palmeiras. Depois do segundo gol grêmista. O jogo se transforma. O Grêmio ganha tempo. Atrasa a marcação um pouco. Vai tentar ele, Grêmio, o contra-ataque. E o Palmeiras é um time que se assusta quando toma o gol. Quando tem a desvantagem. Pela experiência do elenco não deveria ser assim. Mas você vê como o jogo ficou mais picado. E o Palmeiras roda a bola no campo de ataque sem encontrar o ponto da criatividade. Para a infiltração. Vamos chegando aos 30 minutos. E aí vai saindo o jogador do Grêmio. A mudança então no time do Grêmio. Entra o camisa número 13. Vamos repetir então a substituição. Por favor, Rodrigo. Entrou o camisa número 13, o Rômulo. E saiu, saiu camisa número 8. O Maicon, justamente o que o Edmundo falou, por ter cartão amarelo. Agora o problema é que o Matheus também recebeu. Vai bola para dentro da área. Já tem escanteio, o time do Palmeiras. Toma distância, Dudu. Já tem autorização, Dudu. Levantamento um pouco mais aberto. Toque de cabeça, estava por ali o Luan. Aí o Gustavo Gomes, no detalhe para você. Mas foi o Luan que tocou na bola. E ela para a linha de fundo. Domingo, a partir das 4h30 da tarde, tem Super Clássico ao vivo e exclusivo. River Plate recebe o Boca pela Super Liga Argentina. Olha a cheira agora. E você só vê no Fox Sports. Mudou de lado a cheira agora, Preto. É, o que estava chamando a atenção, como disse o Renato. Aí o Paulo Vitor, sem pressa nenhuma. Aí a cobrança do tiro de meta, tentando no campo de ataque. Tenta aproximação aí, o time do Palmeiras com Dudu. A marcação, dois jogadores em cima dele. Ele fica no chão, reclama, pede a falta. Everton ganha no lance o Everton, mas Marcos Rocha consegue tocar. É arremesso lateral para a equipe do Grêmio. Pelo campo de ataque. A alegria, neste momento, no Paquembu, é do torcedor do Grêmio. E o torcedor do Palmeiras tentando mandar ânimo para o seu time. Começa a cantar o hino do Palmeiras. Aí o Cortes. Tenta essa bola para dentro da área. Sai o desvio. Luiz Adriano está longe da bola. Mas sozinho ali o Pedro Jeromel. Olha como encurta o espaço ali o Luiz Adriano. Paulo Vitor. Também despachando para o campo de ataque. Passa por todo mundo. Chega no Everton. Tempo vai passando. Vamos para 32 minutos no primeiro tempo. Palmeiras saiu na frente. Luiz Adriano. Everton empatou. Alisson virou para o time gremista. Aí o Marcos Rocha. Chegada mais uma vez do Dudu. Saiu a tabela. William. Corta ali o Pedro Jeromel. Cortes não consegue segurar. Não consegue dominar. Lateral para o Marcos Rocha. Ele toma distância. O torcedor vai se levantando. Toma bastante distância ali o Marcos Rocha. Está dizendo que vai jogar na área. Sai o levantamento. Primeiro corte. Primeiro toque na verdade. A bola vai para a linha de fundo. Tem escanteio Palmeiras. Mais uma cobrança de escanteio. Tem pressa. O Marcos Rocha foi saindo da bola. O Dudu encostou por ali mais uma vez. Olha o Pitana. Chama atenção lá do William. Conversa com o Kahneman. Ele e o Gustavo Gomes. Pedro Jeromel por ali também. Está dizendo que está ligado ali o Pitana. Dudu. Para a cobrança. Sai o levantamento. Mais aberto. Faça no primeiro lance ali o Pedro Jeromel. Está aí o Scarpa. Insistiu ali com o Dudu. Aperta o Marcos Rocha. Fica no chão o André. Tem lateral o time do Palmeiras. A esperança mais uma vez do torcedor palmeirense. Está aí o Marcos Rocha. Para dentro da área. No levantamento. O toque para trás. Segunda trave. Chega socando e afastando ali o Paulo Vítor. Vai insistir o time do Palmeiras. A bola acaba saindo do outro lado. Com o arremesso lateral. O jogador está caído do Palmeiras. O Bruno Henrique. O jogador do Grêmio também caído. E o árbitro para o jogo. Para conversar ali. Bruno Henrique e Alisson. Logo após o Palmeiras e Grêmio. Você continua com a gente no Central Fox. As entrevistas. As coletivas. Os vestiários. Lanços polêmicos. E muito mais para você. Ficou preso ali o braço do Alisson. Né, Simão? Junto com o Bruno Henrique. Foi na caída. Aí acabou machucando o braço. Mas já está em pé, Pedro. 34 minutos. Vamos para o arremesso lateral. Aí a cobrança do Palmeiras mais uma vez. O Willian tocou para trás. Vamos ver se essa bola sai. É a linha de fundo. No descanteio é pressão do Palmeiras. O Dudu não quer saber de descanteio curto, hein? Mais uma vez encostou. E saiu do ali o Marcos Rocha. Saiu o Dudu. Saiu o levantamento. Passou uma chance para o gol, Paulo Vitor. Tenta tirar Pedro Jeromel. O jogo está parado. Teve falta. Teve falta no Jeromel. Em cima do lance ali a marcação. O time que tem 34% dos seus gols de bola parada não vai bater descanteio curto. Não faz sentido. Agora, é um time que depende muito dos cruzamentos e dos laterais. São já sete cruzamentos, seis cruzamentos do Palmeiras. Três de lateral e mais dois descanteios. O gol nasceu assim. Mas precisa mudar o repertório, aumentar o repertório. E aquela reclamação que a gente conversou semana passada do Renato Portaluppi do jogo parado e picotado o tempo todo. Hoje vai ter já já reclamação do Filipão também, Simão. Olha, Preto. Nós temos 35 para 36 minutos de bola em jogo. O Palmeiras cometeu cinco faltas. Contra três do Grêmio e dois cartões amarelos. Matheus Henrique e Maico. Agora o goleiro se machucou. O goleiro pode receber atendimento médico dentro do campo de jogo. Mas, enfim, essa conversa semana passada foi do Renato e hoje provavelmente será do Filipão. É. Cada um luta com as suas armas. Você, quando está na frente, você vai fazer a sua cera. Não estava errado o Filipão na semana passada e não está errado hoje o Renato. Cada um tem que buscar o seu objetivo, a sua classificação. Bom, já tem a recuperação ali o Paulo Vítor. E ele vai para a cobrança da falta. Atravessa o campo também o Néstor Pitana, o árbitro, o argentino. Autorização para a cobrança da falta. E a bola para o campo de ataque mais uma vez. Toque para trás ali do Everton. A disputa, falta. Falta no Luan. Falta do André do Luan. Pressa do time do Palmeiras na cobrança. Daí o capitão Gustavo Gomes. Com o Diogo Barbosa. Aposta ali o Willian. Erra o passe. Retoma ali o Mateuzinho. Jean-Pierre. O toque na frente. Vai embora a equipe do Grêmio. O André. Apertura lá pela direita. O Leonardo. Grêmio toca a bola. De novo o Mateuzinho. Aperta na marcação o time do Palmeiras. Olha o Jean-Pierre. No campo de defesa. Ajuda ali atrás. Kahneman. Dentro da ligação. A bola passa pelo Léo. Vai ser vindo de giro ali no jogador. O Palmeiras. O Diogo Barbosa. E arremesso lateral para o time Gaúcho. Vencendo por 2 a 1. E o placar agregado que você acompanha. 2 a 2. Mas a vantagem é do Grêmio pelos dois gols fora de casa. Vai se classificando até aqui a equipe do Grêmio. Quando o Grêmio fez o segundo gol. Tinha 75% de pós de bola. Agora tem 52%. Que mudou a característica. Mas agora quem não entra na defesa adversária. É o Palmeiras. Porque a defesa do Grêmio está plantada. Com seus dois volantes. O Jean-Pierre quando domina a bola. Gruda no pé dele. Embora tenha errado dois passes. A bola gruda no meio campo do Grêmio. Quando tem a bola. Mas o Grêmio não faz mais questão de ter a bola. Como teve no início da partida. Ali o Gustavo. Recebe o Luan. Tem para a saída de bola ali o Thiago Santos. E se posicionando mais pela direita o Bruno Henrique. Daí o Luan para o Gustavo Gomes. Chega com uma opção. Ali o Diogo Barbosa pela esquerda. Daí o Gustavo. Não consegue passar. Até o Dudu volta ali para buscar. Não é a dele. Mas ele vai buscar lá no campo de defesa. Faz a jogada o Dudu. Abertura pela esquerda. Luiz Adriano na área. William por ali. Esperando o cruzamento. Pitana perto do lance. E manda seguir. Entende como tudo normal. Entrou bem. Muito bem o Romulo. Não teve uma boa temporada do ano passado. Mas esse ano está jogando bem. Olha aí a abertura. Everton. Cebolinha. Everton. Everton puxou para o pé direito. Tentou mais atrás. Alisson. A marcação. Brigou. Retoma a equipe palmeirense. E a pressa para sair jogando. Pressa aí que se transforma em precipitação. Acaba tocando errado. Olha o Léo. Traz para o meio. Jean-Pierre. Sem pressa. Sem a intenção de se desfazer da bola. Mateuzinho. Prenda a bola. Equipe do Grêmio. Pedro Jeromel. De novo no toque curto ali atrás. Jeromel mais uma vez o capitão do time. Luiz Adriano vai atrás. Pressiona e sai o passe errado. Ali o Barbosa. Thiago Santos. Olha o Scarpa. Aparecendo pouco no jogo nesse primeiro tempo. Gustavo Scarpa, hein? Marcos Rocha se apresenta. De novo ali atrás o Bruno Henrique. Fecha o tipo do Grêmio na marcação. Cortez em cima. Dudu toca para trás o Cortez. E dobra a marcação ali o Cebolinha. Thiago Santos. Está aí o Scarpa. Dois jogadores. Se incomoda com a marcação ali o Gustavo Scarpa. Ganha arremesso lateral. Chega para a cobrança ali o Marcos Rocha. Quem é que vai se apresentar? Todo mundo se distanciando. Chegada ali do William. Pode ser. O William passou. Tenta trabalhar a bola o time do Palmeiras. Gustavo Scarpa. Olha para a área. Tenta o passe. Não consegue. Volta para ele. Gira e deixa mais atrás. Preto. O que faz a diferença no jogo até agora é a qualidade do Everton Cebolinha. Saiu rabiscando a frente da área e criou a oportunidade para o Alisson virar o jogo. Os jogadores do Palmeiras têm essa condição, mas não a fazem. Olha o time do Grêmio. Thiago Santos cortou. A insistência seria para o Cebolinha. Tirou o Marcos Rocha. A transição é do Palmeiras. O torcedor se levanta. Escarpa. Olha o Dudu. Tenta sair da marcação. É falta em cima dele do Cortes. Mata a jogada aí o Cortes. Você viu como está saindo o contra-ataque do Grêmio, né? Com o Alisson e com o Everton. De novo saiu com o Alisson pelo lado direito. Foi assim que o Grêmio, na Copa do Brasil, depois de empatar em Porto Alegre com o Bahia, ganhou o jogo na Fonte Nova. E está criando oportunidade para o contra-ataque. Vem a bola parada do Palmeiras, que pode ser o antídoto para isso. Renato não gostou nada da falta. Reclamou aí o Renato. Registro, Budrian. Lá vai Escarpa. A bola para ser jogada dentro da área. Aguarda ali pela autorização o Gustavo Escarpa. Lá vai ele. Pé esquerdo, levantamento. Primeiro desvio na trave. Explode na trave e vai para fora. Grande chance teve aí o time do Palmeiras. William. Para levantar o seu torcedor, olha aí a cobrança. Primeiro desvio. William já bate de primeira. Sobrou no pé esquerdo, na frente ali do Fernando Caetano. Verdade, Preto. Bem do meu lado, a bola pedindo me chuta. William bateu de primeira, mas levou o azar. Ela beijou o posto e foi para fora. Depois que tomou o segundo gol, praticamente o primeiro ataque perigoso do time do Palmeiras. Agora com o William. Olha o Grêmio. É, Everton. Prendeu. Esperou. Não consegue passar. Perde a bola. Tenta o contra-ataque mais uma vez o time do Palmeiras. Bola longa. Longa demais. Tranquilidade aí. Volta para buscar o Cortes. Passa errado no Cortes. Thiago Santos perdeu. Retoma o Palmeiras com o Escarpa. Deixa com o Dudu. Aí o Dudu. Escarpa no chão. O jogo é duro. De novo o Dudu. Para cima da marcação. Tentou. Cruzamento. É bom. Vai fazer. Para fora. Que grande chance. Mais uma vez com o William. Mais uma bola perigosa. Venenosa. Olha o cruzamento do Dudu. Como o Paulo Vítor sai mal. Não acha nada o goleiro Paulo Vítor. E aí na sequência o William. Desvio. E a bola para fora. Prito. Diga. Olha você observou muito bem na sua narração. Eu estou aqui ao lado do Paulo Vítor. Goleiro do Grêmio. E tenho notado um certo nervosismo dele. Já desde o gol que ele sofreu lá em Porto Alegre. Muita pressão. Muita cobrança. Hoje aqui no primeiro gol do Palmeiras. Ele também falhou na saída. Ficou pedindo falta. Realmente tem que tomar cuidado aí o goleiro Paulo Vítor. Porque o Palmeiras está aumentando a pressão. E ele psicologicamente me parece um pouco abalado. Está aí o registro do Caetano. Está ali pertinho. Pouquíssimos metros acompanhando o Paulo Vítor. Renato Portaluppi no detalhe para você. São bons momentos do Palmeiras agora no jogo. E o arremesso lateral é do Grêmio. No campo de ataque. Ali o Léo. Lá cobrança. Bola passa pelo Jean-Pierre. O corte acontece. A bola é longa. Jeromel. Cortou mal. Volta o time do Palmeiras. Saída lá pela esquerda. Luiz Adriano vai para a área. Espera pelo cruzamento. Pelo alto. Ajeitou para trás o Marcos Rocha. Ele volta para dominar. Passa é bom. É com ele. Pé direito. Para trás. A chance. A marcação é firme. Tiro de meta para a equipe do Grêmio. Dudu recebeu. Buscou espaço para a finalização. Mas não conseguiu. Camisa 7 no Palmeiras. Há um certo nervosismo. Há um certo nervosismo. Há uma classificação. A semifinal em jogo. Mas são oportunidades como essa. Que não podem ser desperdiçadas. Foi isso que fez aí o Willian. Desperdiçando duas boas oportunidades de empatar o jogo. Três. Três e acréscimo nesse primeiro tempo até os 48 minutos. Dois para o Grêmio. De virada. Um para o time do Palmeiras aqui no Pacaembu. Abre os braços ali o Marcos Rocha. Ela chega até o Everton. Mais uma vez o Palmeiras se armando para o ataque. Ali o Scarpa. William. Dudu levanta os braços. Pé de bola. Do outro lado. Palmeiras trabalha pela esquerda. Ali o William. Parou. Tocou para trás. Tem Thiago Santos pelo meio. Dudu. Pediu. Pediu. Tentou o toque de primeira. Pedro Jeromel consegue afastar. Preto. Oi. Diga, Gudrinha. Desde que saiu o Michael não levantou do banco. A informação que nos chega aqui é que ele pediu para sair por causa de uma lesão. A gente falou aqui sobre o cartão amarelo dele. Mas ele não tinha condições de jogo. O choque tinha sido forte com o Jean-Pierre. Mas o Michael também com problema. Ali o Dudu. Mais dois minutos de jogo nesse primeiro tempo. Busca espaço ali o Dudu. Tem a marcação para cima dele. Girou. Cortou. Não sai da cola ali o Jean-Pierre. Mais uma vez o Dudu. Ele acelerando. Como Scarpa. Atenta o Diogo Barbosa. O corte acontece ali atrás. Se defende como pode o time do Grêmio agora no finalzinho desse primeiro tempo. Olha a pressa aí para a curança do lateral. Já bateu o Luan. O Everton devolveu para ele. Vai sair para o ataque mais uma vez o Palmeiras. Estamos chegando aí aos 47 minutos. Vai até aos 48. Marcos Rocha. Tenta na entrada na área. E a Luiz Adriano passou. Dividiu. Pedro. O Jeromel levou a melhor. E agora sai de cabeça erguida para fazer o passe. Prende. Carrega um pouco mais. Um pouco mais. E ali o Jean-Pierre. Por baixo o corte acontece. Recupera mais uma vez o Palmeiras. A torcida se levanta. E empurra o time para cima. Scarpa. Deixa mais atrás. Bruno Henrique. Scarpa de novo. Passou o ladrão. Ainda Scarpa. Cutucou na frente. Dudu tentou. Conseguiu. Na área. Kahneman. Acaba falhando. Pega Paulo Vitor. Olha a furada do Kahneman. Passa por baixo dele. Respira fundo ali o Paulo Vitor. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Pacaembu. Daí o Paulo Vitor. Néstor Pistana. Final. De primeiro tempo decisivo. Da Libertadores da América aqui em São Paulo. Acerta o cronômetro dele. De volta as duas equipes. Apenas uma alteração na equipe do Palmeiras. E aí a entrada em campo de Davidson. Com a número 16. O William. Ficou no vestiário. Néstor Pitana. O árbitro argentino. Valendo vaga para a semifinal. Da Comebon. Libertadores da América. Daqui saiu o adversário. Do Flamengo. Ou do Internacional. Vamos lá. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Segundo tempo para você no Pacaembu. Palmeiras e Grêmio. Saída do time do Palmeiras. Luiz Adriano marcou o primeiro gol. Everton empatou. Alisson virou. Diogo Barbosa. Encosta ali o Scarpa. Tenta rapidamente a bola para dentro da área. Buscando ali a jogada aérea com o Davidson. É o forte do Davidson. Faz corte ali o Pedro Jeromel. Davidson ajeitando. Desvio saiu ali na entrada da área. Conseguiu cortar o Romulo. Voltou com o time do Palmeiras. A sobra mais uma vez ali com o Davidson. Dentro da área. E a Kahneman consegue cortar. A bola ficou quicando perigosamente ali dentro da área. Jogo Barbosa. Volta com muito entusiasmo o torcedor do Palmeiras. Nesse início do segundo tempo aqui no Pacaembu. Bola pelo alto mais uma vez com o Davidson. Passa por ele Jeromel. Scarpa veio para a ponta esquerda. O Dudu centralizado. Luiz Adriano na ponta direita. Muda bastante. Muda um jogador. Mas altera bastante. Dentro de campo o time do Palmeiras. Bola no Davidson. Ele fica no chão. A falta marcada em cima dele. É o primeiro minuto do segundo tempo no Pacaembu. A pressa é do Palmeiras. Aí o Dudu. Tentou para dentro da área. Luiz Adriano por ali. O Paulo Vítor observando. Acompanhando. Agradeço o Luiz Adriano. E a bola para fora. Amanhã vamos conhecer o segundo semifinalista. Só aqui no Fox Sports. Paca e LBU. Ao vivo a partir das 7 da noite. Aqui na Casa da Libertadores. Aí a torcida organizada no Palmeiras. Sem pressa ali o Paulo Vítor. Tentou a bola no campo de ataque. A disputa. Sobra do Diogo Barbosa. Jogada pela esquerda. Marcação forte em cima do Scarpa. Quem consegue cortar é o Léo. A bola não saiu. Continua em jogo. Agora sim em cima da linha. E o arremesso lateral. Scarpa. Toda a pressa aí o time do Palmeiras. Felipe Melo acompanhamos aí aqui na tribuna. Acompanhando o jogo. Felipe Melo cumpre suspensão. Hoje foi expulso lá em Porto Alegre. Disputa Jean-Pierre e Gustavo Gomes. A reclamação ali do Gustavo Gomes é cartão amarelo para o Jean-Pierre, Simão. É o terceiro cartão amarelo do jogo. Todos para o Grêmio. Matheus Henrique, Michael e agora o Jean-Pierre. Foi levantar o pé numa conduta temerada. Vimos ali mais uma vez Felipe Melo, Alexandre, Alexandre Mato, José Roberto. Todo mundo acompanhando aqui da tribuna. Lançamento é feito. Tenta aí o time do Palmeiras. Luiz Adriano busca espaço para a linha de fundo. Tentou o cruzamento. Desvio. Saiu na primeira trave. Rola para fora. Cortes ajudando por ali. Primeiro escanteio no segundo tempo aqui no Pacaembu. 2 a 1 para o Grêmio. 2 a 2 no agregado. Está aí a autorização para a cobrança do escanteio. Saiu o levantamento. Pedro Jeromel joga para trás. Vai afastando o Grêmio. E a chance do contra-ataque. Sai com tudo o time do Grêmio. Abertura pela esquerda. Everton por ali. Perde um ângulo. Ainda puxou. Dois jogadores na marcação. Com desvio. Escanteio para o time do Grêmio. Olha a irritação do Renato. Uma grande chance que teve aí o Everton. E procede a irritação. Porque o André demorou. Demorou a fazer o passe para o Everton. Que estava sozinho na ponte esquerda. Tem escanteio o time do Grêmio. Começa quente o segundo tempo aqui no Pacaembu. Está aí a autorização para a cobrança. O Romulo está ali na área. Deiverson acompanha. Saiu o primeiro corte. Vamos ver. Essa sequência de jogada. Mas o passo ali o Cortes. O jogo para. Aí o Gustavo Gomes dá um carrinho por baixo. Acaba atingindo o Jean-Pierre. Os jogadores tentam cercar. E o Nestor Cristana vai tirando ali com a mão. Mão no peito de um. Mão no peito de outro. Vai tentando se livrar da marcação que é forte em cima dele, Simon. A tendência é subir a temperatura do jogo. Agora ele vai ter que correr um pouco mais do que correu no primeiro tempo. Levou na conversa. São três cartões amarelos. Jean-Pierre está aí. O Bruno Henrique entrou com a sola do pé antes do Jean-Pierre. O jogo vai ser catimbado. Ele vai ter que ter agora. E ele tem personalidade suficiente para isso. E tem nome. Árbitro final de Copa do Mundo. O jogo tende a crescer a dificuldade para ele. Cinco minutos de jogo. Já temos um minuto de jogo parado no segundo tempo. Jean-Pierre continua no gramado. Quando ele foi atingido, o árbitro já tinha apitado falta no Jeromel. É, e aí foi a trombada ali do Gustavo Gomes com o Jean-Pierre. A cobrança do torcedor do Palmeiras pelo atendimento do Jean-Pierre dentro de campo. Com a autorização ali do Pitana. O jogo Barbosa passa por ali também. O Jean-Pierre se levanta. Bom, mas tem que sair de campo agora, né? Muito embora tenha sido atendido ali dentro, vai ter que ser... Vai ter que sair e aguardar uma autorização para voltar. Dez jogadores em campo, o time do Grêmio. Mas tem a posse de bola aí e a cobrança da falta. Toma distância a Alisson. É jogo quente no Pacaembu. A autorização vai para o Alisson. Vai bola para dentro da área. Sai o levantamento. Desvio. Everton apenas acompanhando a bola para fora. Bom, desliga nos canais Fox Sports. Neste sábado tem rodada dupla para você a partir das 10 da manhã. Tem Bayern de Munique e mais. E Union Berlin e Borussia Dortmund. Cobertura total para você no campeonato alemão. Olha o Dudu. Vai bater dali. E a bola passa à direita. Reclamaram um desvio ali, olha. Reclamação de um desvio. Queria escanteio o time do Palmeiras. Bruno Henrique. E no Felipão pediram calma. Paulo Turra. Eles pedem calma para o time do Palmeiras. Para evitar o amarelo. Lembra quando começou o jogo? O Grêmio tinha dois adversários. O Palmeiras e o Relógio. Relógio. Agora se inverteu. Agora o Palmeiras tem dois adversários. O Grêmio e o Relógio. Já a cobrança. Está aí o time do Grêmio. Trabalha no campo de ataque. É um time experiente. Sai ali a tabela. Fecha na marcação Luiz Adriano. Volta para ajudar no sistema defensivo. O corte aconteceu. Tira Diogo Barbosa. Ali o Mateuzinho. Olha a chance do Palmeiras com o Diogo Barbosa. Saiu na velocidade. Davidson se aproximou. Ameaçou. Foi para a área. Desviou. Ninguém ali na segunda trave. Fechou pelo meio também o Dudu. Ao lado ali do Davidson. Aí o time do Palmeiras. Ainda no ataque. Vai bater dali? Não. Tentou o passe. Davidson. O Davidson é um jogador de uma jogada maior. Mais rápida, né? De bater no toque de primeira. O problema é que o Davidson muitas vezes devolve um tijolo. Ele recebe uma bola e devolve um quadrado. O Grêmio está ainda na sua. No contra-ataque a grande chance foi aquela que o Di Mundo chamou atenção para a irritação do Renato. Quero contra-ataque mais claro do jogo para o Everton. Trabalho de comunicação. O Pracidele ali, olha. Fazendo anotações. Carlos Pracidele. Anotações. Conversando com o Paulo Turra. É a comunicação que nós estamos mostrando para você do time do Palmeiras. Departamento técnico do Palmeiras aqui no Pacaembu. É, e o Felipão também ali na beira do campo um pouco mais calmo agora. O Felipão reclamando bastante com a arbitragem. Principalmente com essa questão aí do tempo de bola parado aí a cera. Tá aí o lateral cobrado. Bola rolando. Vambora. Segundo tempo aqui no Pacaembu. Bola com o Diogo Barbosa. Vem a marcação para cima dele. Tenta o toque na frente. Davidson por ali. Tenta prender a bola o Davidson. Uma devolução de primeira, mas saiu errado. Kahneman, do jeito que deu, cortou. Aí o Gustavo Gomes. Sobe no tempo certo. Consegue afastar. Falta no Dudu. Renato tá dizendo que não. Que houve ali um toque no braço. Que seria pro time do Palmeiras. Aliás, pro time do Grêmio. Reclamou ali. Deu uma pressionada ao Renato. Felipão. Paulo Turra. Observa aí, Caetano. Mandando o time pra cima. E pro campo de ataque. Aí o Gustavo. Olha o Davidson. Agora parou. Deixou mais atrás. Diogo Barbosa. Escarpa um pouco mais atrás ainda. Ela volta no Gustavo Gomes. Tem ali pela direita o Luan. Ele domina. Espera. Marcos Rocha abre. Fica com uma opção lá pela direita. Sempre se apresentando o Dudu. Aí o toque mais atrás. Luiz Adriano. Passou. Pra ele. Ele passa pela linha da bola. E aí o time do Grêmio. Tenta sair no contra-ataque. Recupera pelo meio o Thiago Santos. Escarpa. Foi pro chão. Caiu o Gustavo Escarpa. Mão na boca. Árbitro argentino em cima. Acompanhou. Mandou seguir. Davidson no chão. A torcida passa a pressionar mais. Marcos Rocha. Começa mais uma vez o time do Palmeiras. Bruno Henrique com Diogo Barbosa. Se levantou o Escarpa. Ele recebe. Espera ali a jogada. Diogo. Com o Dudu. Cai pela esquerda o Dudu. A enfiada de bola. É pro Escarpa. Antes dele, Léo. Gigante ali atrás o Leonardo. Sai bem na cobertura. Jogando pra fora. Tem escanteio. O time do Palmeiras. Vai pra cima. Caiu o Dudu. Pouca distância. Primeira trave. Saiu ali o corte. Tiago Santos na disputa com o Alisson. Ganha mais uma ali o Tiago. Aplausos agora foram pra ele. Pra área mais uma vez. Vai abusando de bola aérea o time do Palmeiras. E vai fazendo uma partida espetacular o Pedro Jeromel. Não perdeu nenhum lance até agora. Jeromel que falou que quer se aposentar no Grêmio. Tem todo o carinho e respeito da torcida. A expressão do Filipão ali é de puro nervosismo. O Pão no Turra. Tá tentando acalmar o Filipão. São 16 cruzamentos já. Pra chamar a atenção do que vocês diziam agora há pouco. E a bola aqui bate e volta. Dessa vez é o Palmeiras que não consegue entrar na área do Grêmio. Teve uma finalização só no segundo tempo de fora. Aquela do Dudu. O Grêmio continua em busca do contra-ataque. Tá aí o time do Grêmio. Alisson. O toque na frente. A bola vai passando por todo mundo. Se perdendo a linha de fundo. Tiro de meta pra cobrança. Do Everton com muita pressa. Tá aí o Thiago Santos. O time do Palmeiras tenta o lançamento um pouco mais rápido. Apertura lá pelo setor direito. A bola vai passando por todo mundo. Vai pra fora. Um Palmeiras. Dois Grêmio. Num agregado. Dois a dois aqui no Pacaembu. Cortez. É ele que tá caído. Espera por atendimento ali. O Cortez. O Kahneman. Vai lá. Dá a mão pra ele. Olha. A gente vê como era a história que o Edmundo falava há pouco do relógio. O Thiago Santos tenta cumprir e dar um lançamento que não é característica dele. Felipe Melo faz isso. Hoje o Felipe Melo não tá em campo. Ele errou o passe e devolveu a bola pro Grêmio. Tá aí o time do Palmeiras. Com Davidson. Acelerou. Escapou do primeiro. Tentou. Jean-Pierre escorregou. Ele consegue fazer a abertura, mas teve a falta. Marcou o Pitana. Falta no ataque do Palmeiras. Todo o time do Grêmio vai saindo ali de trás. Todo o time vai saindo ali, deixando a bola pro Paulo Vitor. Amanhã tem o Boca pra você contra a LDU ao vivo a partir das sete da noite aqui na casa da Libertadores da América. Amanhã é definição. Sai outro semifinalista. Você acompanhando no Fox Sports. Tenta escapar o time do Palmeiras. Consegue lá pela direita. Dudu por ali. Contra dois. Brecou. Olha o Bruno. A inversão. Scarpa domina. Sempre dois na marcação. E aí sai o passe errado. Retoma o time do Palmeiras. Com o Scarpa. Levou. Vem o combate. Carimbou ali o Pedro Jeromel. Tira o Gustavo Gomes. Ela sobra com o Thiago Santos. Palmeiras vai tocando a bola. Tentando acelerar o jogo. Diogo Barbosa. Ele prende. Espera alguém. Para encostar. Seria devolução para ele. Bruno Henrique. Luiz Adriano. Vai se mexendo bastante o time do Palmeiras dentro de campo. Para Luiz Adriano mais uma vez. Toque curto. Afastou o Rômulo. E aí a jogada mais rápida. Sempre com muita vontade o Everton. Correu. Correu. Esqueceu da bola. O Thiago Santos consegue desarmar. Luiz Adriano. Luiz Henrique. Abertura pela direita. Sobra mais espaço agora para o time do Palmeiras. O Grêmio se descolou um pouco da defesa. Ali o Davidson. Correu. Ficou no chão. A bola saiu. Você vendo aí o placar de 2 a 1 para o time do Grêmio. O preto, o Everton, o Cebolinha tem que tomar cuidado. Ele reclamou muito agora nesse lance aí com o Bandeirinha. E o árbitro já se aborna para conversar. É o Kahneman ali conversando. E nenhuma pressa do time do Grêmio para a cobrança ali do lateral. Só agora chega ali o Cortez. Mais um arremesso lateral. Fez uma mudança no time. O Filipão tirou o Willian, colocou o Davidson. O tempo vai passando. E o Palmeiras com esse placar fora da Libertadores da América. 16 minutos agora. E se quiser se classificar, tem que inventar um algo novo. Ou colocar alguém do banco de reserva com mais personalidade. Porque o Gustavo Scarpa está se escondendo do jogo. Quais são as opções no banco aí? Zé Rafael. Ó, tem o Rafael Veiga, o Zé Rafael, tem o Borra também. E hoje o Lucas Lima não está no banco, viu, preto? É, são essas opções, como diz o PVC aqui. Zé Rafael ali para o meio, né? Nessa vaga do Scarpa, se pensar na mudança aí o Filipão. E já tem movimento, hein? Olha aí o Scarpa. Tenta a jogada na frente, insiste o Palmeiras, Bruno Henrique por ali. E o corte aconteceu. Aí o André. Tenta segurar um pouquinho. Tenta respirar a equipe do Grêmio. É um segundo tempo de pressão. Se joga com tudo, o Palmeiras vai para cima. Mas o Grêmio não deixa o Palmeiras entrar na sua grande área. Vai tentando o Palmeiras. Tira ali o Jean-Pierre. Se levantou o Dudu. Ali o Marcos Rocha. Falta. Vai mexer. Outra mudança? Vamos lá. PP vem aí, número 25. Vamos ver quem sai. PP com a camisa número 25. Vai ser a segunda mudança do Renato. Já tirou o Maicon, colocando o Rômulo. E vem aí com o PP. Já, já. E o Rafael, hein? Zé Rafael também vai para o jogo. Zé Rafael. É isso aí. Chamado Zé Rafael. Daqui a pouco é a primeira mudança no Palmeiras. O PP é para melhorar a qualidade da conta do contra-ataque. Vamos ver se ele vai tirar o Jean-Pierre. Ou se ele vai tirar o André. É, tirou o André. Porque aí ele vai deixar o Everton solto com o Alisson para ser a flecha. E o PP também tem velocidade. O que o Renato siga e tocou com aquele contra-ataque que o André desperdiçou. Agora vai embora para ser mais certeiro com essa flecha. Ali o André. André vai embora, né, Guilherme? Foi antes de sair, provocou a torcida do Palmeiras, aplaudindo a torcida do Grêmio. Temos 18 minutos. Segundo tempo. No agregado 2 a 2. Mas por enquanto a classificação é do time do Grêmio. Vencendo o segundo jogo aqui em São Paulo. E sai para um ataque. Bem perigosamente mais uma vez o time do Grêmio. Sempre com velocidade. Muito rápido o time gaúcho. Olha como faz o giro ali o PP. A jogada para dentro da área. Fica com o Everton. Saída do Gustavo Gomes. Ele recebe mais uma vez. Já, já, alteração. É impressão minha ou o Everton está mandando? É isso, né? O Drinan fica atento ali. Eu tenho a impressão que o Everton saiu mancando um pouquinho ali no campo de defesa. Olha o Davison. Tentou, perdeu. Jeromel ali atrás. O lançamento é longo. Diogo Barbosa só na cobertura. Bola seria para o Alisson. A bola para fora. Vem a mudança. Zé Rafael vai para o jogo. Zé Rafael no lugar do número 10. Luiz Adriano. Zé Rafael, número 8, no lugar do 10. Luiz Adriano. Segunda mudança do técnico Felipão no time do Palmeiras. E falamos aqui do Everton. Ele com problema vai para o chão, né? A preocupação ali. O Renato fez duas alterações. Deve ser a terceira e última gola, Godriano. Sai, número 10. Luiz Adriano. Vem Tardelli aí. TVC e Edmundo. A mudança com a saída do Everton. Cebolinha. Tardelli vai para o jogo. Everton foi o jogo, né? O Everton é o cara do jogo. Ele decidiu com um gol e com a jogada inteira do segundo gol. Que o Felipão depois chamou a atenção do Thiago Santos. Que queria que ele fizesse a falta no começo da jogada para travar o Everton. Vai fazer falta o Everton, mas o Tardelli já decidiu os jogos da Libertadores como um conto libertar na arena. E a mudança aí no time do Palmeiras, né? Ah, saiu o Scarpa. É, mudou, mudou, mudou a substituição. Saiu então o Scarpa. Luiz Adriano continua no Palmeiras. E o Cebolinha vai tentar voltar. Olha aí. Gustavo Scarpa vai embora. Zé Rafael entrando com a número oito no time do Palmeiras. Então permanece o Luiz Adriano. Saiu o Scarpa. Ok, ok. Daí o Bruno Henrique. Lançamento direto para a área. Luiz Adriano esperava por ali. Não chegou nele. Vai brigar o Davidson. Se entrega aí o Davidson. Olha o Palmeiras. Zé Rafael na primeira jogada dele. Bruno Henrique. Esperava ali de novo o Zé Rafael. Palmeiras toca a bola. Thiago Santos. Toque de primeira sai errado. Aí o torcedor fica irritado. Toque de primeira. Vai o torcedor do Palmeiras quando não dá certo. Olha o contra-ataque do time do Grêmio mais uma vez. Gustavo Gomes. Chega junto na bola. O assistente estava pertinho do lance. Em cima do lance. O Renato está louco ali na área técnica. E aí o Gustavo Gomes. Consegue chegar bem ali no corte. Tem arremesso lateral. A cobrança do Léo. Bola para cima do Thiago Santos. Bola ganhando só em altura. Thiago mais uma vez para cortar. Bruno Henrique. Não consegue tirar da linha. Olha aí o time do Grêmio. Com perigo. Falta. Mateuzinho. Perdeu o contato com a bola. Acabou matando a jogada. No ataque. A pressa do time do Palmeiras. Tem pressa o Palmeiras. Tenta no campo de ataque. Vai chegando aí o Verdão. Zé Rafael. Brigo disputou mais uma vez. Bem ali o Pedro Jeromel. Pedro Jeromel sempre com muita convicção. Não tem dúvida, né? Quando chega para fazer o corte. Ele... Eu falei que o Everton é o jogo. Mas o Jeromel também é, né? É. Jogando muito. Jogando muito. Está valendo a jogada do Luiz Adriano. Pede a bola ali o árbitro. Coloca no chão. O toque ali do árbitro. Então, olha ali. Ele já avisa. Fala. É a posse de bola do time do Palmeiras. A inversão da jogada. Tenta ali o Diogo Barbosa. É falta dele. Logo após. Palmeiras e Grêmio. Você continua com a gente. No Central Fox. Entrevistas coletivas. Vestiários. Lanços polêmicos. E muito mais para você daqui a pouco no Central Fox. Se levanta ali o Alisson. Torcedor do Palmeiras. Você percebe na fisionomia aí. Tensão. Preocupação. Vai revertendo o resultado aqui. O time do Grêmio do Pacaembu. depois de perder em casa por 1 a 0. Em 4 minutos virou o jogo no primeiro tempo. Olha o lançamento do Diogo Barbosa. Ele consegue tirar. Voltou para a definição. Diogo Barbosa. Tira ali o Mateuzinho. Davidson. Tenta segurar. Tenta girar. Ganha remesso lateral. O jogo fica truncado duro no segundo tempo. Rafael Veiga. Vai ser a última mudança, hein? É a última ficha do Felipão no time do Palmeiras. Torcida se levanta. Daí o Gustavo Gomes. Passiculto. Recebe de volta. Você vê o time do Grêmio inteirinho ali atrás. No campo de defesa. E quando toma, olha o contra-ataque. Sai rápido ali o Léo. Consegue fazer a ligação. Aproximação lá pelo meio. Esperando o Cebolinha. Jean-Pierre. É com Jean de novo. Ele faz a tabela. Aperta ali o Marcos Rocha. O corte acontece. Retoma o time do Palmeiras. Para Davidson. Bola perigosa. Tenta o drible. Não consegue passar. Ainda insistindo o Palmeiras. Com muita raça. Com muita garra. Dos dois lados. É uma briga grande. Aqui no Pacaembu. Tiago Santos. Prefere o toque. A fogueira. Deu certo a jogada. Ali o corte. Tentou o Dudu. Bola volta no Tiago. Luan um pouco mais atrás. Daí o Palmeiras. Já já a terceira mudança no time do Palmeiras. Terceira e última. A cobrança do Diogo Barbosa. Gustavo Gomes recebe. Bola curta com o Bruno Henrique. Aí o Luan. Dá um toque na frente do Luan. Tem Davidson na frente. Tentou a tabela. Desguarneceu a zaga ali. Falta como volta no sistema de marcação. O time do Palmeiras chegava para fazer uma cobertura ali atrás do Gustavo Gomes. Era o que queria o Filipão na bola do segundo gol. Agora o Tiago Santos chegou para fazer a falta. O Everton pediu o cartão. 2 a 1 para o time do Grêmio. Vem a última mudança agora na equipe do Palmeiras. Rafael Veiga vai para o jogo. Vamos ver aí a alteração. O escapa já foi ameaçado. Sai Bruno Henrique para a entrada de Rafael Veiga. Tira um volante. Bruno Henrique coloca o meia de amação. O Filipão Rafael Veiga. Terceira e última mudança no Palmeiras. E aí Edmundo? Ele vai ganhar com mais mobilidade. Um homem de melhor armação. Vai efetuar daqui a pouco. Edmundo desculpe. O Bruno na verdade foi ali conversar com o pessoal do banco. Eu me confundi. Ele continua em campo. Vamos aguardar. Pois é. O Rafael Veiga ainda do lado de fora. Agora sim vai subir a placa. O Filipão ainda passava algumas instruções ali para o Rafael. Ainda conversava com ele. O detalhe é que o Luiz Adriano me parece pediu para sair. Está aí o time do Palmeiras. Já já a última alteração. Vai para cima o Grêmio. Mateuzinho fez o passe. Olha o drible. Chegou no cruzamento do Léo. Ela vai passando por todo mundo. Marcos Rocha do outro lado. Devolve a bola para a área. Tira ali o Mateuzinho. Jean-Pierre bateu. Espalma o Everton. Que pancada do Jean-Pierre. Uma linda defesa do Everton. Olha o Mateuzinho. Ajeitou. Abriu o espaço. Ele soltou uma bomba. Tem escanteio a equipe do Grêmio. Agora então confirmando. Agora sim o Bruno Henrique está saindo. Para a entrada do Rafael Veiga. Confirmando então aquela mudança. Saiu um volante. Entrou um meia de armação. O Rafael Veiga. Terceira e última mudança do Palmeiras, Prieto. Legal. Caetano. Então a última mudança do Filipão. PVC e Edmundo vão analisar. Explicar para a gente já já a intenção do Filipão. Vamos para a cobrança do escanteio. Vamos chegar na marca dos 29 minutos. Cruzamento é feito. Davidson por ali ajudando. Consegue fazer o corte. Lá entra o time do Grêmio. Entra e fecha na marcação ali o Rafael Veiga. Vem aí o time do Grêmio. Tiago Santos na frente. A tabela. Diogo Barbosa consegue tocar a reclamação de falta. Davidson vai na bola. Não tem vantagem. Não tem falta também. Como é que está a arbitragem do jogo? Já já vai falar o Simon. Tem pressa aí o time do Palmeiras. Já voltou todo mundo. Demorou ali o Marcos Rocha. Retoma o time do Grêmio. Olha como se atira ali o Luan para fazer o corte. Consegue fazer o passe agora. Bola no chão. Diogo Barbosa. Fica esperando na frente. Ali o Rafael Veiga. Vai fazer a passagem mais uma vez. Diogo Barbosa. Ameaça o passe. Prefere mais atrás. Tiago Santos. Tentou. Para dentro da área. Luiz Adriano por ali. Vai sobrar. Chega Zé Rafael para brigar. Rafael Veiga. Trabalha a bola ao time do Palmeiras. Perde o jogo por 2 a 1 aqui no Pacaembu. Troca de lado. Marcos Rocha. Lá pela direita. Esperou para fazer o lançamento mais longo. Dudu ficou isolado por ali. Ainda Dudu. Tenta escapar. Tenta decidir. Cruzamento. É bom. O corte acontece. Rafael Veiga. Deverson. Devolveu para ninguém. E aí a bola para fora. Deverson ainda não devolveu. Uma bola redonda. A intenção do Filipão era ter o Deverson como homem de área. Para finalizar aquilo que o Willian não finalizou nos dois gols perdidos no primeiro tempo. Mas o Palmeiras não entra na área. E quando se aproxima o Deverson fazendo o pivô, erra. A tentativa do Palmeiras é o cruzamento. E consagra a grande atuação do Jeromel e também do Kahneman que foi quem tirou essa última bola. É, falta um pouquinho de personalidade também a alguns jogadores do Palmeiras. Jogadores de muita qualidade técnica, mas que estão tocando bola de forma burocrática. O Deverson é transpiração pura. É o homem da última bola. Não é o homem de preparar a jogada para quem vem de trás. Grêmio vai fazendo a sua parte. Vai conquistando a classificação aqui no Pacaembu. O agregado 2x2. E a vantagem do Grêmio, os dois gols fora de casa. E vai para cima. Chega na área mais uma vez. O cruzamento. Corte do Gustavo Gomes. Cebolinha tirou. Acabou fazendo o corte ali o Luan. Bola sai, arrebessou o lateral. É o time do Grêmio. Você vê o nervosismo ali do Renato Portaluco com o time dele que vai se classificando. Imagina do outro lado como é que está o Filipão com o Paulo Turra. Lateral. Mateuzinho devolve a bola ali sem muita pressa. Entrou outra bola em campo ali. Mas está em jogo. Vamos lá. Ali o Luan. Prefere a bola curta. Sai tocando o Palmeiras. Rafael Veiga. Bega e toca. Para o Diogo Barbosa. Uma bola difícil ali para o Diogo Barbosa. Acabou saindo. Lateral cobrado. A bola chega no Dudu. Tem cartão amarelo. É o Alisson. Isso mesmo. Alisson Euler. Ele se chama Alisson Euler. Lembrando um ex-atacante palmeirense. Alisson aos 32 minutos. É mais um jogador pendurado. Na equipe do Grêmio. Dudu na bola parada. Torcedor se levanta mais uma vez. Vai bola para dentro da área. Aí a preferência do Dudu. Prefere a bola curta. Está valendo não. Está valendo não. O Néstor Pitana não tinha autorizado. Agora sim. Primeiro ele estava ali advertindo. Agora sim. Toma pouca distância aí o Dudu. Já não tem o segundo jogador ali para um passe curto. Então para dentro da área. Paulo Vítor saiu. Socando a bola. Paulo Vítor. Só para com o Davison. Ele consegue parar. Deixar um pouco mais atrás. De novo pelo alto no cruzamento. Paulo Vítor. Como é que está a arbitragem até aqui do argentino, Simon? Olha, Preto. Vem bem no jogo. Quatro cartões amarelos para o Grêmio. Deixou de adiplicar um no Thiago Santos. Número 5 do Palmeiras. Que fez a terceira falta e deu um carrinho. Acertando o Everton Cebolinha. No mais vem bem. Não está interferindo no resultado do jogo até agora. Total de 20 faltas. Domingo a partir das quatro e meia da tarde. Tem super clássico ao vivo e exclusivo para você. O River Plate recebe o Boca no Monumental de Núñez. É a Superliga Argentina. Você só vê aqui no Fox Sports. Mais de 36 mil público aqui no Pacaembu sendo anunciado agora. 34 minutos. Tenta aí o time do Grêmio com o arremesso lateral. Leonardo para a cobrança. Filipão em pé ali. Gesticulando. Conversando com o time dele. Daí o Léo. Toca um pouco mais na frente. Espera chegar a marcação. Alisson para Leonardo. Na linha de fundo. Cruzamento. Bola perigosa. No toque do Cebolinha. Ele se antecipa. Ele desvia. É o cara do jogo. Cebolinha para o time do Grêmio. Público e renda. Vamos lá, Caetano. Público total. 36 mil e 81 torcedores. Renda de 1 milhão e 847 mil reais. Fala, PFC. Eu ia dizer que o Grêmio está mais perigoso para fazer o terceiro gol do que o Palmeiras, que não entra na área do Grêmio. O Palmeiras tem a posse de bola. Tinha 25% de posse de bola quando sofreu o segundo gol. Tem 57 e o Grêmio 42. Mas é o Grêmio quem chega na velocidade, como nessa última bola do Everton. Aí o Dudu. Tentou na área. O desvio. Aconteceu. Paulo Vitor. Isso não quer dizer que não possa acontecer o empate do Palmeiras. É o retrato do jogo nesse momento. Lá vem Tardelli, hein, Codriano. Agora vem Tardelli para o jogo, né? Agora sim. Ele que quase entrou. No lugar do Everton. Vamos ver. Agora caiu no gramado o Alisson. O Alisson caiu no gramado. Vamos ver se é no lugar dele. Está caído ali o Alisson. Sentindo muito o Alisson. O Diego Pardelli vai para o jogo. Só falta decidir aí no lugar de quem. E o que pretende aí o Renato porta a lupa agora com essa terceira mudança. Além de ganhar um tempo precioso e importante para ele que está vencendo o jogo. Acho que vai usar a experiência do Tardelli. Segurar a bola. Dar um passe preciso na hora de um contra-ataque. Se tivesse caprichado... Eu estou com o PVC. Se tivesse o Grêmio caprichado um lance ou outro, teria feito o terceiro gol. Porque tem mais tranquilidade nesse jogo. O Palmeiras é muito afoito. E sem personalidade, eu diria. Realmente saiu o Alisson, número 23. Entrando o Tardelli, número 9. Era mais um que estava pendurado. O Alisson estava com o cartão amarelo também. Então, o Renato se livra de um jogador pendurado dentro de campo. Veja aí a expectativa dos torcedores. O Palmeiras, do Grêmio. Vamos chegando à marca dos 37 minutos. E a bola parada aqui no Pacaembu. Só agora encosta ali o Cortes para a cobrança do lateral. Aí prefere o arremesso na frente. Rafael Veiga. Domine e toca. Esse resultado vai colocando o Grêmio na semifinal da Libertadores da América. Se o Palmeiras empatar, a coisa muda. Aí é o Palmeiras na Libertadores. É por um gol. Um gol que dá a classificação para o Grêmio e para o Palmeiras. Bola para dentro da área. O corte aconteceu. Tem escantanho, Palmeiras. Marcou aí o Pitana. E não quer saber de conversa. Vai bola para dentro da área. Palmeiras quase todo lá dentro da área. Luanta por ali. Luiz Adriano, Gustavo Gomes, Davidson. E aí autorização. Sai o levantamento. Primeiro corte aconteceu na primeira trave. Gustavo Gomes corrigiu. Dudu. Mais uma chance pelo alto desvio. Mais uma vez. Se posta muito bem ali atrás do time do Grêmio. Rafael Veiga. Trabalha o Palmeiras. A bola no ataque. Diogo Barbosa. Abre bem pela esquerda. Dudu. É com ele. De primeira. Levantamento direto para as mãos do Paulo Vitor. Segura firme o goleiro do Grêmio. Prende a bola ali na pequena área. Lancei mais uma vez para você que o torcedor começava a reclamar e o Pitana marcou o tiro de meta. Está aí o Veiga. Entra bem no segundo tempo. Disposto o Rafael Veiga. Jogo Barbosa. Todas as bolas passam por ele. Parece um veterano no time do Palmeiras. Assumiu o lugar do Thiago Santos, que não tem bom passe. Mas o Thiago Santos agora fica lá na frente para impedir o contra-ataque. Olha aí. Rafael Veiga mais uma vez. A saída de bola é com ele. Marcos Rocha. Palmeiras trabalha. Vai girando de um lado para o outro. De novo o Rafael Veiga. Sinaliza. Prefere o toque curto. Ali o Zé Rafael. Vai buscando espaço. Tentou na área. Sai uma chance para o tiro para o gol. Corte aconteceu ali em cima do Dudu. Ele ainda briga. A bola sai. E aí a cobrança de lateral é da equipe do Grêmio. Outra boa oportunidade. E as coisas acontecem muito rápido. Com muita velocidade quando essa bola chega ali dentro da área. Aquela precipitação que vocês falaram do primeiro tempo também. Ansiedade. Mas o incrível no caso do Palmeiras é ter um elenco tão experiente que não consegue reagir quando está atrás do marcador. Pela 19ª vez atrás do marcador não consegue a virada. E o Grêmio teve essa tranquilidade. Apesar de muito nervosismo o Grêmio está no primeiro tempo. Em 7 minutos o Grêmio saiu de 0 a 1 contra. Que parecia eliminação. Para 2 a 1 a favor. Tomou gols 14 no primeiro tempo. Empatou os 17 e virou os 21. Mesmo sendo um time mais jovem. Mesmo sendo um elenco mais barato em teoria. Mas é um time muito bem treinado. Um time com uma capacidade técnica e com moral com seu treinador. Porque todos, ninguém se esconde do jogo. Todo mundo aparece, dá a cara. E por isso merece vencer até aqui. Diogo Barbosa. Ainda ele. Brigou, perdeu. Ficou no chão. Vai chegando mais uma vez o time do Grêmio. Na raça. Do jeito que dá. Corre muito o Everton. Teve aquela mancada, né? Aquela mancada de mancar um pouquinho no início do segundo tempo. Mas em outro momento ele parece estar inteiro. O Cebolinha. Quando tenta puxar o contra-ataque. Daí o Thiago Santos. Já fez as três mudanças. O Filipão. A mesma coisa. O Renato. E vamos para o jogo. Já no finalzinho, segundo tempo aqui no Paquembu. 41 minutos. Dudu. Puxou para a área. Levou. Abriu espaço. Bateu para o gol. Teve o desvio. Ainda insistindo o time do Palmeiras. Davidson por ali. Não consegue dominar. A bola bate. Queima. Escapa do Davidson. E a torcida pega no pé dele. E o Palmeiras vai para dentro da área mais uma vez. Tentativa do lançamento mais longo. Arremesso lateral. Para a cobrança ali o Marcos Rocha. Vai todo mundo lá para dentro. Ajuda ali o Pepe. Na primeira trave. Marcos Rocha. Lateral cobrado. Tiago Santos. A bola passa por todo mundo. Aí teve a falta. Acaba marcando a falta no ataque. O árbitro margentino. Olha o lance do Everton que eu disse. Olha. Ele sai de 3. Sai de 4. Luan. Ele corta. E aí vem o Alisson. Só dando um tapa no primeiro tempo. Aos 22 minutos. Foi o gol da virada. E que por enquanto vai dando a classificação para o time do Grêmio aqui no Paquembu. Uma classificação merecida. De um time que jogou com vontade. Com disposição. Com personalidade. E os craques. O Pedro Jeromel. E o Everton Cebolinha. chamando a responsabilidade e decidindo o jogo. Vamos chegando à marca dos 43 minutos. Mais uma vez ali um atendimento. E Paulo Vitor. Para a cobrança. Para a cobrança da falta. Vamos ver quanto de acréscimo é o que já pensa. O torcedor do Palmeiras e o torcedor do Grêmio. O torcedor do Palmeiras com a esperança. O torcedor do Grêmio querendo o final do jogo aqui no Paquembu. Fica no chão Dudu. É falta nele. Olha a jogada para trás. Perde tempo o time do Palmeiras. Diogo Barbosa. Dudu. Passou ali o Zé Rafael. Se apresentou. É lançamento para a área mais uma vez. Aí o corte acontece. Olha o time do Grêmio. Sai no contra-ataque mais uma vez. Jean-Pierre acompanha ali pelo meio. A retomada e a falta. A alta vem cartão amarelo, Simon. Marcos Rocha. Está certo o árbitro. Marcos Rocha perdeu a bola. E depois, por trás, ele acaba impedindo um ataque promissor. Acertou o Pitani mostrar o primeiro cartão amarelo para o Palmeiras. Marcos Rocha. O primeiro amarelo, como disse aí o Simon. Tem a cobrança de falta à equipe do Grêmio. Lá no meio de campo. Sai a marcação. Jean-Pierre. Espera ali a passagem. Vai bater para o gol. Uma batida firme. O corte aconteceu. Olha o Cebolinha. Tentou. Sobrou na área. Pepe. A batida perigosa. Forte a bola para fora. Quase o terceiro gol com o Pepe. Lamenta muito o Pepe. Renato Portalupe. A torcida do Grêmio. Bola volta mais atrás. Gustavo Gomes. Vamos chegar à marca dos 45 minutos. Segundo tempo. Vamos ver quanto de acréscimo aqui no Paquembu. Vai subir a placa já já. Trabalha a bola o time do Palmeiras. Thiago Santos. Marcos Rocha. São os minutos finais. Valendo a vaga. Semifinal da Libertadores da América. Quem passa? A disputa na área. Rebote. Corta o time do Grêmio. Se defende bem. Se defende como pode. Luan. Tentou Davidson. Ele domina. Pelo meio. Diogo por ali. Zé Rafael. E a bola para fora. Se irrita Dudu. Esperava o passe na área. Olha ali. Diogo Barbosa. Livre. E aí a batida ele pega muito mal. Joga para fora. Anda longe do gol. Dois para o time do Grêmio. Um para o time do Palmeiras. Vai repor a bola em jogo. Para o Paulo Vitor. Subiu o placa ainda não, né? Godrian e Caetano. Ainda não. Ainda não, né? Seis minutos. Mas teve acréscimo, hein? Seis. Seis. Seis minutos. Seis minutos. Arremessou a tela para o time do Palmeiras. Está aí o Marcos Rocha. A torcida inquieta. Palmeiras tocando a bola. Dudu. Dominou. Sempre olhando para a área. Tiago Santos. Escapou. Perdeu. Recupera Dudu. Arriscou a bola na área. A tentativa por ali. Ainda o time do Palmeiras. Buscando espaço. Zé Rafael. Para o cruzamento. Ganha lateral. Se defende o time do Grêmio. Tem a cobrança o Palmeiras. É o lateral para a área. É o cruzamento de Marcos Rocha. É a esperança do torcedor do Palmeiras. Ligado no Fox Sports. Ali o Gustavo Gomes. Luiz Adriano na área. Vamos para a cobrança do lateral. Demora para autorizar aí o Pitana. Conversa. Demora. O jogo fica parado. A discussão ali na área. Ele está conversando. É o VAR, hein? É a informação do VAR. Está parado o jogo. Está parado o jogo. É a informação do VAR. Vamos aguardar. Claramente ali pela comunicação. É o VAR conversando com o Pitana. Carlos Eugênio Simon. É pela jogada. Ela não é conclusiva aqui. Mas um suposto toque de mão dentro da grande área. É isso que ele está conversando com o Daniel Ferdosuk. Que é o árbitro de vídeo Uruguai. E aí, ouve o toque, né? Ouve o toque. Ele vai ver no VAR. Falaram com ele. Ele vai para o VAR. Vai para o monitor. Cartão amarelo, Jeromel. Vai para o monitor. Observar o VAR. Néstor Pitana. A expectativa no Pacaembu. 48 minutos. O jogo parado. Vamos aguardar pela decisão. Olha o lance aí, Simon. A disputa de bola pelo alto ali, a imagem não é bem conclusiva. Mas não tem distância. A distância é mínima. A bola resvala na cabeça do Gustavo Gomes. E o braço me parece do lado do corpo. Na minha opinião, não houve a penalidade máxima. Num lance de VAR, pode ser decidida a primeira vaga de semifinal da Libertadores da América. A esperança do torcedor do Palmeiras e do Grêmio também. Dali o Néstor Pitana. Analisando e conversando bastante. Vai tomar a decisão. Pitana é arremesso lateral. É arremesso lateral. Uma cobrança do time do Palmeiras. Não, 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 não. Não está valendo. Não está valendo. Não está valendo. Pé de calma. Precisa acertar esse cronômetro agora. Para ver quanto tempo ficou parado o jogo também. Ele deu mais um minuto, né? Vai bola para dentro da área. Sai o cruzamento. Primeiro desvio. Vamos ver a segunda bola. Kahneman por ali. Tiago Santos devolveu. Gustavo Gomes. Saiu Paulo Vitor. Acaba se chocando violentamente ali. Paulo Vitor e Gustavo Gomes. Olha o lance aí que chamou o VAR. A bola dentro da área. No toque ali no Rômulo. E agora o pedido de atendimento aí para o Paulo Vitor. O jogo fica parado mais uma vez. É difícil acertar o cronômetro no momento desse, né, Simon? É, muitas paralisações. Mas deu para ver conforme eu falei anteriormente. O Gustavo Gomes cabeceia. A bola trisca na cabeça dele. E toca no braço do Rômulo que está junto ao corpo. E a distância mínima. Não houve rigorosamente nada. Acertou na interpretação o Néstor Pitana. Agora o tempo será crescido. O Paulo Vitor vai ser atendido dentro do campo. E ele vai crescer mais ainda. Pois é, nós temos aí a marca de sete minutos. Seriam seis minutos com um a mais que ele deu no momento do VAR. Então, por enquanto, a gente tem a marca de sete minutos aí de acréscimo. Paulo Vinícius Comédio e Edmundo falando aqui na cabine Fox Sports. O jogo tá... Os acréscimos podem ainda dar uma chance ao Palmeiras. Mas o Grêmio mereceu ganhar o jogo. O Palmeiras não teve repertório o segundo tempo inteiro. Chutou duas bolas no gol. Abusou dos cruzamentos, das bolas paradas. Vem aí mais dois. Tem jogo pra rolar, mas o que a gente viu do jogo foi o prêmio melhor. Mas o Palmeiras teve 45 minutos, mas oito minutos de acréscimo. E não teve repertório, não botou a bola no chão. Um time que é tido como o melhor elenco do Brasil, tem que ter mais personalidade. Botar a bola no chão, trabalhar lance por lance. Não ficar alçando bola à área e ficar rezando pra tocar no braço de alguém. Atravessa o campo aí o Néstor Pitana. Ele vai até o banco do Palmeiras. Vai pegar o cartão vermelho. Tem expulsão no banco do Palmeiras. Alguém foi expulso ali do banco do Palmeiras. A gente vai daqui a pouco na informação aí. Eu peço ajuda ao Caetano, ao Godrian. Mas por enquanto, por enquanto, vamos ver quem foi expulso. Teve um cartão vermelho ali. O Filipão tá em pé e foi longe do Filipão, né? Pelo jeito foi longe do Filipão. É algum reserva do Palmeiras. Ou para o preparador de goleiros. Eu fiquei com a impressão à distância. Vamos ver. Vai. Bola em jogo. Bola em jogo. Tá aí o time do Grêmio. Vamos prestar atenção no campo então, porque a bola tá em jogo com os acréscimos. São oito minutos de acréscimo. Tá aí a retomada do time do Palmeiras. Escapando ali pelo meio. Pedido de falta. O árbitro mandou seguir. Consegue fazer o posto mais uma vez ali o Marcos Rocha. Foi o Paulo Turra. Foi o Paulo Turra, né? O assistente. Zé Rafael. Prendeu no ataque. Dudu. Vai carregando pelo meio. Tentou Dudu. Bom passe. Correga. Fica no chão o Zé Rafael. Se irrita o torcedor do Palmeiras. E é claro também o Zé Rafael. Mais uma clara oportunidade ali pro time do Palmeiras. Vamos caminhando pro final do jogo. 53 minutos no segundo tempo. E o Paulo Turra. Claramente ali o Paulo Turra que foi expulso. Tá aí o Paulo Vitor. Vai colocar a bola em jogo. Vai terminar o jogo aqui no Pacaembu. Quartas de final. Saindo o primeiro semifinalista. Vai terminar. Vai terminar. Acabou. O Grêmio está classificado. Mas chega a semifinais de Libertadores da América. Renato Portaluppi e a sua turma. A comemoração aqui no Pacaembu é gaúcha. Temos o primeiro semifinalista da Libertadores da América. Jogadores do Grêmio atravessam o campo. 2 mil torcedores do Grêmio aqui no Pacaembu. Para fazer a festa e muito barulho com o seu time. Acompanhe aí. A classificação do Grêmio. A derrota em Porto Alegre por 1 a 0. E o tricolor imortal no Pacaembu. Vence de virada. O prejuízo era grande. Vamos lá. Caetano e Cudriano. Que vitória heróica, histórica, né? Quando eu falei que podiam acreditar porque era o Grêmio, eu vi um monte de gente rindo. Dizendo que era soberba. Dizendo que a gente estava se achando, que a gente estava de salto alto. De momento algum eu falei isso. Eu quis dizer pela história do clube. Por tudo que tem de revirar o jogo. Então hoje foi mais um exemplo. Só dar parabéns ao Grêmio. E para quem torceu a favor, obrigado pela torcida. Para quem torceu o Conta, boa noite. Tá aí, Jamp R. Agora o Renato sauda a torcida do Grêmio aqui. Time comemorando demais, Prieto.